Quando Sambalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou Pois, que construam! Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados Faze cair sobre eles a zombaria E sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra Não perdoes os seus pecados nem apagues as suas maldades Pois provocaram a tua ira diante dos construtores Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro Até que, em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdode Souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado E que as brechas estavam sendo fechadas Ficaram furiosos Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão Mas nós oramos ao nosso Deus E colocamos guardas de dia e de noite para protegernos deles Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer Os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro E os nossos inimigos diziam Antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam Estaremos bem ali no meio deles Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles Os judeus que moravam perto deles Dez vezes nos preveniram Para onde quer que vocês se virarem Saibam que seremos atacados de todos os lados Por isso, posicionei alguns do povo Atrás dos pontos mais baixos do muro Nos lugares abertos Divididos por famílias Armados de espadas Lanças e arcos Fiz uma rápida inspeção E imediatamente disse aos nobres Aos oficiais e ao restante do povo Não tenham medo deles Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas Quando os nossos inimigos descobriram Eles que transportavam o material faziam o trabalho Com uma mão e com a outra Seguravam uma arma E cada um dos construtores Trazia na cintura uma espada Enquanto trabalhava E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta Então eu disse aos nobres Aos oficiais e ao restante do povo A obra é grande e extensa E estamos separados Distantes uns dos outros ao longo do muro Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta Juntem-se a nós ali Nosso Deus lutará por nós Dessa maneira Prosseguimos o trabalho Com metade dos homens Empunhando espadas Desde o raiar da alvorada Até o cair da tarde Naquela ocasião Eu também disse ao povo Cada um de vocês E o seu ajudante Devem ficar à noite em Jerusalém Para que possam servir de guarda à noite E trabalhar durante o dia Eu, os meus irmãos Os meus homens De confiança E os guardas que estavam comigo Nem tirávamos a roupa E cada um permanecia de arma na mão E cada um permanecia de arma na mão Dizem-se a palavra